Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer o vídeo do tour pelo meu quarto. Finalmente eu posso fazer o tour pelo meu quarto. Então vamos começar pela prateleira. Aqui nessa prateleira tem os sapatos. Tá escrito aqui, olha. Sapatos. Aqui tem os livros. Aqui tá aqui, olha. Livros. Aqui é a prateleira do meu irmão, só que tem essas pastas de adesivo. Que é uma que é dele e outra que é minha. Olha que legal o livro do, sei lá, Batman. O legal dele é que tem o DVD do Batman dentro. Tem a minha prateleira. Vou subir na cama. Minha prateleira. Tem outra prateleira. Tem outra prateleira. Ali em cima os jogos. Agora aqui tem alguns bichinhos que eu não uso muito. A minha mochila da escola. O rig, o tapetinho. Não liga do computador, porque eu tava sentindo bem, tá? Aqui tem a minha cama. Tem aqui embaixo a cama do meu irmão. Olha. Ai. Subindo aqui tem o meu nome. Os adesivos. Ali tem o meu irmão que tem pouco. Tem a prateleira dele. A minha prateleira. Tem uma sede de futebol. Minha cama de novo. Tem o meu filtro dos sonhos que eu comprei em Florianópolis. E aqui. Aqui, né? Tá mais frio. Bom, então foi esse o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no meu canal, tá bom? Um beijinho. Tchau. Tchau. Obrigado.